Fala galerinha, beleza? Mais um dia aqui na Feira da Orca. Quer participar do nosso grupo? Galera, novidade, a gente criou um site aí, que é o link do site, chama no zap. Agradecimentos aí ao Farley, da Bahia, meu brother. Farley veio essa semana aí, buscou um carrinho com nós. Top, gostei do carro do Farley, viu galera? Pensa num golzinho inteiro. Obrigado, meu brother, sucesso aí com o carro novo. Esse aqui é um Cobot. Cobot, quase que não veio o nome do carro. Cobot LT, viu galera? 41 e 900. Novidade, sitezão aí, top, galera. A gente tá tentando melhorar o máximo pra vocês, viu galera? Fica mais fácil vocês verem as fotos e de escolher o veículo. Esse aqui é um 2014 LTZ 41 e 900. O telefone do dono tá na tela, tem interesse? Trava o vídeo, chama no zap. Ó um golzinho. Esse aqui é G7, já será, galera? Golzinho 2020 barra 21. 46 e 500. Tá aí o telefone do dono na tela. Feira da Orca Taguatinga, galera. A feira acontece apenas aos domingos. De 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde. Olha que topo. Renault Quid, tem também Renault Quid. Renault Quid bonito. 2020 barra 21. Telefone tá aí na tela. 42 e 500. Andei em dois Renault Quids essa semana. Nunca tinha andado no Renault Quid, galera. Andei no Renault Quid, gostei, viu? Até que eu gostei de andar nesse trem. Eu tinha um certo preconceito com esse carrinho. Mas... E o cara que é dono do bicho falou que é muito econômico, anda muito bem. E só me falou coisa boa do carrinho dele. Então... Tá aí, né? Tem que andar pra saber se é bom ou não, né, galera? Às vezes dá opinião. Se ele nunca nem tem andado, só pela cabeça dos outros é difícil. Renault Quid. Mudei meu conceito sobre o Renault Quid. Tá aí, ó. Top. 39 e 900. Aqui, ó. Tem que... Muito Renault Quid aqui nessa área aqui, hein? Esse aqui, 2019, barra 20. 38 e 900. Telefone do dono, aí. Show. Tá o farol ligado. E aí, meu querido? Cadê as promoções aí? Só coisa boa? Essa aqui é linda, né, mano? Essa aqui é o ouro, né, galera? Ainda vai um menino de brinde ainda, ó? E tá boa de preço, viu, galera? Saveiro. É cross mesmo de documento. Não é traveco, não. Os caras chamam traveco. Monta a bicha todinha. Me fala que é cross. Saveiro, cross de documento. É modelo G6? G5. 2011, barra 12. Completa. 46 mil reais. O telefone do rapaz está na tela. Vai troca ou só venda? Vai troca. Vai troca também, viu, galera? Olha aí que lindo que é. Por isso que a galera gosta desse carro, né, galera? O design bonito. E tá boa de KM, mano? Tá boa de KM? 190. 190. Tá na média do ano, né? 190 mil rodadas. Tu tá jogando free fire aí, é? É não. Joguinho de carro, ó. O homem é o homem dos carros. Gosto de carro. E ela tem um espacinho aqui, viu, galera? Cabine estendida, que chama, né? Então tá aí. Tem interesse na joia? Trava o vídeo. Chama no zap. Vai troca, mano. Olha só venda. Vai troca. Olha que top. Gostou? Trava o vídeo aqui. Trava nova. Pneu bom? Pneu bom. Tá zero mesmo. E é um pneuzão biscoitão, né? Tipo, robusto. Tá aí, ó. O telefone do homem tá na tela. Tem interesse? Trava o vídeo. Chama no zap. Aqui na feira. Olha o X35 aí, galera. X35. Rapaz, esse... Olha o mais barato da feira. X35. Fipe. 57,900. O preço do carro? R$ 49,900. Galera, esse aqui é o mais barato da feira, viu? Fábio da Fica. Frei Sarafim. Olha o peijãozão aí. Olha o cabelo. E aí, mano? Esse é o mais barato da feira. É só esse aqui mesmo? R$ 7.000 e pouco? Caraca, hein? Esse aqui bateu o recorde, galera. Tá no telefone aí, ó. Preço de mobilete. Nem preço de moto. Porque hoje em dia nem moto nesse preço não acha, né? Já arrumou o seguidor aí, ó. Arrumou o seguidor já? Olha que top. Tem interesse, ó. Ah, tem aqui, ó. A multinha aqui, ó. De brinde. Mas aí nem conta. Show. Tá aí, ó. Lindo, lindo, lindo. E tem também... O Golzão G5, né? 2012. No precinho também, viu, galera? Olha, ó. 2012, 1.0 completo. Dezenove e novecentos. FIPE 33. Do time branco. 2023 na mão. Olha que show de bola. Os carros mais em conta, viu, galera? Rapaz, botou pra queimar aí. Botou pra queimar. Show. Gostou? Trava o vídeo. E chama no zap. Tá aí a joia. Valeu, meu brother. Esse aqui é um Corolla, né, galera? Corolinha aí, ó. Modelo cheio. Corolla. Tá bonitinho, hein? Olha que da hora. Corolla. 1.8 completo. 2022. Não. 22,900 é o preço do carro. Vamos, 2000. 1.8. Olha aí, joia. Fiat Mobi. Completo. Mobi Like. Tá o telefone do dono aí, galera. Mobi Like. Carrinho bonito, hein? Olha que show. 45,9. 45,900 é a pedida desse Mobizinho aqui, ó. Completo. Tá aí a joia. Olha que show. Siena. Siena 2013. 1.4 completo. 32,500. 1.4. Completão. Siena aqui tá bom de preço, viu? Grande Siena, né? Olha que da hora. Show. Tá aí. 1.4 2013. Completo. 32,500. Gostei desse Siena aqui, viu? Show. Roda liga leve. Tá bom de KM esse bicho? 165,000. Tá bom de KM também, hein? Olha que da hora. Curti. Show. o telefone do dono. Olha uma Patne. Peugeot Patne. 2021.6. 2023 pago. Olha o telefone do dono aí. Bonito também, hein? Peugeot Patne. Difícil de ver essa bichinha aqui. Olha. Que da hora. Olha o telefone aí do dono. Show. Esse aqui. Diferenciado, hein? Não é bonitinha por dentro? Top. Bonito? Olha o Renegatezão bonito aí também. Renegate Sport 2019 1.8. Olha que show. Top, top, top. Gostou de algum dos carros? Feira da Orca. A feira acontece apenas aos domingos. De 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde. Olha o Cross Fox aqui. Cross Fox 2013 barra 14.6 completo. Olha que bonitinho. Esse aqui tá sem o preço, cara. Vou ficar devendo o preço pra vocês. Esse aqui o dono não colocou o preço, não. Olha que show. Topzinho. E aí, meu brother? Golzinho aí tá bonito. Esse é básico ou é completinho? Básico. Básico. Completo. É, menos A. Só não tem o A. Só não tem a condição. Vou mostrar ele aí já, já. Olha aqui, galera. 2021.6 completo. 23 pago. 2023 pago. Olha que show. Top, top, top. Voyage, né, galera? Voyagezão. 2021.1.6 completão. Telefone tá na tela. Tem interesse? Trava o vídeo. E chama no zap. Lindo, lindo, lindo. Tem outro aqui também, viu, galera? Aqui é top, viu? Golfão aqui, meu amigo, ó. Golf GTI. Aqui é lindo demais, viu, galera? Valorizado porque é máquina, né? Golf GTI 2015. 135.900. Saída de escape dupla. Rodona aí. Esse aqui é a área 18. Será? É a área, cadê? É isso aí, galera. A área 18. Tá aí, ó. 135.900. Tá aí, tá um solar bem bonito. Show, hein? Chamar atenção por onde passa. Olha que top. Gostou? Trava o vídeo. Chama no zap. Feira da Orca. Tamo junto, viu, galera? Não sai do vídeo sem clicar no joinha, sem se inscrever no canal.